Essa contratação importante que é o jogador Raí, Raí Ramos, ele falou numa entrevista coletiva e também numa matéria especial para as redes sociais do Tricolor e a gente tem um trecho e apresenta aqui, lembrando que a íntegra está disponível na plataforma São Paulo Play, no Tricolor Play, então os torcedores do São Paulo que são assinantes podem conferir na íntegra e a gente tem aqui uma parte dessa matéria que o Tricolor disponibilizou nas redes sociais para o torcedor, claro, ficar feliz com mais uma contratação, jogador aí que tem a mãe como fã do craque Raí Vamos ouvi-lo aqui no JR23 Fala torcida Tricolor, aqui é o Raí Ramos, sou lateral direito, tenho 28 anos e estou muito feliz de estar podendo representar um clube tão gigante como São Paulo A realização de um sonho, né? Toda atleta sonha em estar em um clube grande e eu vim para um clube gigante Fico muito honrado, né? De ter esse nome Minha mãe era muito fã do Raí, um grande ídolo de São Paulo, do Brasil e do mundo E ela fez essa homenagem, colocou meu nome e sempre carreguei esse nome com muito orgulho E hoje estar num clube que ele fez tanta história, me sinto muito feliz e muito honrado Maravilha, portanto aí a contratação de São Paulo, o jovem Raí Ramos que jogava no Ituano e agora é jogador do Tricolor E vai reforçar aí a equipe para a próxima parte da temporada Vem aí o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e a Sul-Americana para a equipe do Tricolor E vamos lá até até trás do Tricolor A stroral dasaramões editorial dela